Senhores, sem dúvidas, esse ano nós já tivemos aí alguns anúncios de jogos bem interessantes, eu já trouxe alguns aqui, na verdade já trouxe vários aqui, principalmente nesse mês aí da não E3, como a gente costuma falar, tem se habituado a chamar aí esse período de junho, que sempre teve E3, que agora não tem mais, acabou de vez e ficou aí só o nome, né? Só que o fato é que nenhum desses tantos jogos que foram anunciados até agora tem chamado tanto a atenção quanto o Delta Force Hawk Ops, né? E se você aí ainda não entendeu o porquê de tanto hype sobre esse jogo, então vem comigo que eu vou te explicar direitinho aí o porquê. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre esse jogo, que tem sido aí a ansiedade de tanta gente aí nos últimos meses. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Senhores, Delta Force, Hulk Ops, ele vai ser um jogo que vai meio que atirar para todos os lados, a verdade é essa. Esse é talvez aí o principal motivo pelo qual o jogo tem gerado tanto hype, né? O jogo, basicamente, ele vai ter três modos de jogo bem interessantes, vou colocar para vocês aqui de fundo, como sempre, para poder a gente ir falando mais a respeito. Vamos lá, está rolando de fundo aí, trailer mais recente, né? Se eu não me engano, eu acho que esse que estava salvo aqui é do mais recente, enfim, não importa, vamos lá falar a respeito desse jogo, porque basicamente ele vai ter, como eu disse, três modos de jogo bem diferentes entre si. Ele vai ter um modo chamado de Guerra Devastadora, que vai ser uma espécie de BF com mapa amplo, muita correria, veículos, enfim, um verdadeiro caos, aí como a gente está acostumado a ver. A gente vai ter também um modo chamado Operações de Risco, e esse modo aí, ele vai ter uma jogabilidade um pouco mais tática, inclusive é esse modo que está passando aí ao fundo nesse momento, um negócio meio DMZ, aquele DMZ do COD, quem jogou vai lembrar. Ele é um pouco mais tático, na verdade, mas é basicamente isso aí. Ele é um Extraction, né? E assim, por último, a gente vai ter esse aqui, que na minha opinião é o mais aguardado de todos, por todos nós aqui no canal, todos nós que gostamos de uma boa história de guerra, que é o modo campanha desse jogo aqui, né? Para quem não sabe, o modo campanha desse jogo, ele vai ser baseado aí no filme Falcão Negro em Perigo, que é um filmaço, um clássico do cinema de guerra aí. Com certeza todo mundo que está por aqui já deve ter assistido esse filme, eu não tenho dúvidas disso, e eu acho super interessante que eles façam isso, foi uma sacada, assim, sensacional. O jogo original, essa campanha, no caso, ela vai ser, digamos assim, um remake, né? Mas já no início lá, o original já tinha essa premissa também, e aí eles só estão refazendo, no caso, que é uma coisa que estão fazendo muito hoje em dia, né? Essa onda de remakes, de remasters e tudo mais. Assim, como eu disse, o Black Hawk Down, ele é um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, então eu acho que vai dar muito certo isso. E, com certeza, esse é o jogo que eu estou mais hypado esse ano aí, para poder jogar, justamente por causa desse modo campanha, né? Evidentemente, um modo campanha desse não é todo dia que a gente encontra por aí. O modo extraction dele, dependendo de como estiver, é bem verdade, pode até ser que eu jogue também, que eu me interesse e tal, mas o modo que realmente tem me chamado bastante atenção, aliás, não só a minha atenção, como a atenção de, acho que de boa parte da minha audiência também, que são pessoas que gostam desse tipo de campanha em jogos de guerra, e vão combinar que tem sido bem raro ultimamente, né? Enfim, eu acho que tem chamado muita atenção por conta disso. E, na minha opinião, é o jogo que mais está prometendo aí para esse ano, nesse estilo, evidentemente, né? Tem também outras coisas, claro, não é só isso que tem chamado a atenção desse jogo, tem também o fato do jogo, ele estar nessa qualidade absurda que vocês estão vendo aí, ele realmente está impressionando aí, em relação à jogabilidade, gráfico e tudo mais. Então, é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Tem a questão do jogo ser um free-to-play, que isso sempre é importantíssimo. Todo mundo quer jogar jogo de graça, né? A verdade é essa. Então, assim, ainda mais nessa qualidade, né? E, assim, antes que eu me esqueça, ainda tem uma outra coisa que, a meu ver, agrega muito a esse jogo aqui, que é o fato do jogo ser cross-play. Isso aí é uma coisa que, ao meu ver, todos os jogos da atualidade, todos os que são focados no multiplayer, eles deveriam ter essa funcionalidade aí, porque realmente é super importante. Aí está rolando novamente aí imagens da campanha. Essa campanha está incrível, realmente. Assim, jogo super completo, jogo bem bonito, né? E por isso que tem gerado aí tanta expectativa, né? Ainda falando sobre a campanha dele aqui, essa foi uma notícia que eu tenho percebido pelos comentários aí que o pessoal tem adorado, que é a questão de estar favorecendo aí os guerreiros dos consoles, né? A gente sabe que os consoles realmente não têm tantas opções, né? E um dos principais jogos que o pessoal estava querendo muito jogar nos consoles era o Six Days Infaluja, só que ele foi adiado. Quem acompanha aqui o canal sabe que o Six Days Infaluja, ele foi adiado para o início de 2025 nos consoles, mas até ele chegar, a gente vai poder jogar essa campanha maravilhosa aí, que inclusive está lembrando bastante os mapas do Six Days Infaluja, né? Só dá uma olhada aí, que aquele mapa lá da Batalha de Mogadiscio está aparecendo muito, realmente está lembrando bastante o mapa lá do Six Days Infaluja, né? Realmente está aparecendo bastante. Então, é isso, né? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando desse jogo, como é que está o hype de vocês para esse jogo aqui. O jogo realmente está incrível, ainda não tem data de lançamento, é bem verdade, mas a gente está aguardando aí que ele seja lançado ainda esse ano. Na verdade, já tinha sido divulgado que ele seria lançado esse ano, então a gente fica aí na expectativa. Já foi anunciado um beta fechado, né? Para o próximo mês aí, e aí a gente está aguardando para, assim que o beta for finalizado, eles já anunciarem a data de lançamento. Muito provavelmente, esse é aí o último teste que eles vão fazer para poder emplacar o jogo de vez, né? Vamos aguardar aí para ver se eles já soltam logo essa data, mas eu realmente estou achando muito que esse jogo deve ser lançado agora no final do ano. E aí a gente já emenda final do ano com Delta Force e na sequência já ano que vem Six Days Infaluja. Então, comenta aí como é que está o hype de vocês para esse jogo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e... Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus